Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de mais nada eu peço o like para fortalecer, subir para mais palmeirense. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí. É totalmente grátis e você vai estar ajudando o canal Aqui é Palmeiras. Bom, sem mais delongas, quero começar esse vídeo falando de uma polêmica aí que aconteceu durante essa semana. Porque o Palmeiras renovou de novo com o meio campista Jean, que voltou do Cruzeiro ao Palmeiras. por conta de uma lesão. Então só explicando rapidamente, o Palmeiras foi obrigado a renovar com o Jean porque o Jean fez uma operação e ele vai ter que se curar, que se recuperar nas instalações do clube. E como não daria tempo para ele se recuperar até o final do contrato dele, que seria até o mês que vem, dezembro de 2020, o Palmeiras, obrigatoriamente, por leis trabalhistas, tem que renovar o contrato dele até o final do tratamento, que gira em torno de até o meio do ano que vem. Por isso que o Palmeiras fez a renovação de contrato do meio campista Jean. Um outro assunto aí que envolve Palmeiras e Cruzeiro é que o Palmeiras fechou a contratação de Pedro Bicalho, um volante, um meio campista que foi muito cogitado em vários clubes grandes aí. Diversos clubes queriam ele, como o Atlético Mineiro, Corinthians, até o Flamengo ficou de olho nesse menino aí que tem um destaque muito grande. A gente ainda não se sabe se ele vai para o time sub-20 ou se ele vai para o time profissional. Tem quem diga que se ele vier para o time profissional com os desfocos que a gente tem tido, ele chega para ser titular. Eu confesso que não conheço muito desse atleta, busquei algumas informações, é só elogios, muita coisa bacana aí, qualidade demais desse garoto, que se desempenhar o melhor papel dele aqui no Palmeiras vai dar o que falar. Vamos aguardar e, como sempre, dar oportunidade para ele vestir a camisa do Palmeiras, porque não adianta a gente julgar sem o cara entrar, né? Quero falar rapidamente também do Breno, que jogou ontem, entrou no finalzinho do jogo, um jogador que nem foi apresentado e já jogou devido tantos desfocos que o Palmeiras teve. Foi uma atuação bem humilde, bem sigela, eu acho que não tem nem nota. Muita gente falou que ele entrou de tênis de futsal porque estava escorregando muito, normal. O menino estava muito ansioso em vestir a camisa do maior clube do país, então a gente não dá para julgar ainda o menino Breno, que veio do Juventude, e desejamos toda a sorte do mundo ao Pedro Bicario, que vem do Cruzeiro. Bom, e por último, eu queria falar de uma bomba que estourou aí. Fui atrás de algumas informações e procede sim. Palmeiras está interessado em um jogador que se ofereceu para voltar ao Verdão, e é nada mais, nada menos que o colombiano IR Mina. Torcedor, você já imaginou uma zaga com Mina e Gustavo Gomes? Pelo amor de Deus, que zaga, né? Infelizmente, isso seria possível apenas para 2021, porque Mina quer voltar ao futebol brasileiro, onde ele teve a melhor fase da sua carreira. O carinho dele pelo Palmeiras é muito grande. E pode ser que para o início de 2021 a gente tenha essa novidade sim. Lembrando que o Palmeiras é um dos poucos clubes que está mantendo a sua saúde financeira em dia, pagando funcionários, sem nada de demissões do clube, mas com algumas vendas, com algumas negociações, trazendo somente jogadores aí, vamos dizer, com baixo custo, muita gente reclamando, mas esse ano é um ano atípico por conta de toda a pandemia que a gente vive. E olha, pode garantir, quer dizer, pode confiar, eu garanto para vocês, o Palmeiras daqui um, dois anos vai estar ainda mais acima dos rivais financeiramente. Aí a gente pergunta, porra, Fabinho, eu não quero saber de financeira, eu quero saber de título. Eu também, todo mundo. Mas uma coisa leva a outra, se a gente cuidar da nossa saúde financeira e ao mesmo tempo disputar títulos ganhando ou não, a gente sempre vai estar um passo à frente dos rivais. Então, quem sabe, aí em 2021 teremos essa bomba aí, porque Mina quer voltar ao Palmeiras. Se ele reduzir a folha salarial e o Palmeiras conseguir encaixá-lo, por que não tê-lo no time? Tamo junto, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um ótimo domingo e uma excelente semana. Um abraço e tudo de bom.